Vem aqui ó, na quadra Pedro Teixeira Barroso Com o professor Ilha e a professora ali ó A criançada aqui ó, se divertindo Ó o professor Ilha com a sua nenêzinha aí ó Professor Ilha, é show o seu projeto aí, é show viu Só alegria A nenêzinha aí ó, do nosso amigão professor Ilha papai Aí Dantial, Dantial, é Dantial aí para os nossos seguidores aí do Kawaia É show papai É a filha do nosso professor Ilha, professor voluntário aqui do bairro do Cruzeiro, tá pro próprio Ceará É show papai Ó o projeto aí ó Aí ó Tá a professora aí ó, é show Muito bom Estamos aqui com o projeto O projeto Esporte 30, estamos de volta Trazendo aqui a criançada, estamos praticando o esporte, não é isso? É sim, saúde, muita saúde Com certeza Tirando as crianças da rua Com certeza O projeto social, né O projeto social com a prefeitura e o estado do Ceará É show Pode ser uma futura jogadora, né Com certeza Vai do Cruzeiro Itapifoca Ceará É show Cuida galerinha, sucesso